A Lua Crescente No Maranhão, Príncipe, a flor que encanta a Bahia Rodando a saia do dia, trazendo amor que não sai Onde nasce randeia, que roda, que roda, que a noite merece mais Onde nasce randeia, que roda, que roda, que a noite merece mais Eu sou uma rosa menina, moro na flor da chussareira E no canto das lavadeiras, das ribeiras do Maranhão Eu vim da praia de Sabá, para dançar nesse salão O Pai me trouxe do Oriente, das terras do Grande Sultão Para brincar com a minha gente, eu beço com essa canção Oi, a Jarina é flor, é flor do mar Oi, a Jarina é flor, é flor do mar Ela é flor de laranjeira, é flor do mar Ela é flor de laranjeira, é flor do mar Cabocla linda de pena Teu diadema brilha mais que o sol Me dá um gole de jurema Linda morena lá da praia do lençol Me dá um gole de jurema Linda morena lá da praia do lençol Eu canto a tua chegada Na terra do ar para raiar a marucada Cabocla marinheira Feliz de quem te viu A encantada mais bonita do Brasil Princesa mais faceira Quem viu não esqueceu A rosa do encanto floresceu Ela é marinheira Ela é marinheira Ela é encantada Da marinha brasileira Ela é marinheira Ela é marinheira Ela é revoltosa Da marinha brasileira Salve as princesas turcas Salve todo o povo encantado